Como de praxe, eu acho que é importante nós termos uma visão, digamos assim, pelo menos algumas características de quem é o Sérgio Guarque. Para que nós possamos partir de alguma forma de um campo comum de compreensão da trajetória do Sérgio ao longo da sua vida. Ele nasce paulista, nasce em São Paulo, em 1902, e morre aos 80 anos, em 1982. Ele estuda, tem a sua formação básica no Caetano de Campos e depois no Ginásio São Bento, onde foi aluno, inclusive, do Afonso Tonello, que depois ele substituirá como professor mais adiante. É importante o rapaz que nasce em São Paulo, vem de São Paulo, que vai para o Rio de Janeiro no início dos anos 20, 21, onde encontra-se ali com os modernistas de 22 e se torna representante da revista Claxon no início dos anos 20. Forma-se, em seguida, na velha Faculdade de Direito da Universidade do Brasil, bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais, em 1925, quando começa a trabalhar como jornalista, trabalhando no Jornal do Brasil, como correspondente do Jornal do Brasil. que isso leva, depois, a Berlim, como correspondente em 1929, pelo menos até o início dos anos 30. Apareceu até um filho dele lá, o irmão alemão. Ele volta ao Brasil, trabalhando como jornalista ainda, e, em 1936, casa com a Dona Maria Amélia e, nesse mesmo ano, publica Raízes do Brasil. Nesse mesmo ano que publica Raízes do Brasil e que se casa, também tem o primeiro cargo como professor assistente na Universidade do Distrito Federal, que depois vai ser incorporada ao UFRJ. O desdobramento da atividade acadêmica do Sérgio, o ARC passa, no caso da sua obra, pela publicação do volume intitulado Cobra de Vidro, em 1944, que é uma série de artigos e ensaios publicados na imprensa, e, em 1945, publica um trabalho importante na sua trajetória, que é Monções, e, em 1957, Caminhos e Fronteiras, que é uma coletânea de textos, digamos, sobre a colonização da América Portuguesa para o Oeste, entre os séculos XVII e XVIII. essa trajetória também, nessa trajetória também é importante registrar que ele volta a morar em São Paulo, em 1946, onde assume a direção do Museu Paulista, e, em 1948, passa a lecionar na Escola de Sociologia e Política de São Paulo, na Cátedra de História Econômica. Isso também é muito interessante olhar o Sérgio Buarque durante um bom tempo de aula de História Econômica. E isso começa na Escola de Sociologia e Política de São Paulo, onde ele substitui o Roberto Simonsen, na cadeira de História Econômica. No início dos anos 1950, vai para a Itália, na Cátedra de Estudos Brasileiros da Universidade de Roma, fica na Itália, de 1953 a 1955, depois volta, e, em 1958, vai assumir a cadeira de História da Civilização Brasileira, na Faculdade de Filosofia e Letras e Ciências Humanas, na Universidade de São Paulo. Para assumir esse cargo, um concurso, ele escreve o clássico trabalho que está na bibliografia, Visão do Paraíso, que publica logo em seguida, que lhe rendeu vários prêmios, um trabalho muito, digamos assim, festejado na academia. A partir da década de 1960, parte para a coordenação, em 1960, coordenar um projeto enorme sobre História Geral da Civilização Brasileira. Assume o IEB, o Instituto de Estudos Brasileiros, também nesse momento, e, em 1972, publica, Do Império à República, que foi pensado inicialmente como um artigo, e que, na verdade, se desdobra numa obra enorme, que é o volume 7, que está na bibliografia do Império à República, que é um dos volumes do História Geral da Civilização Brasileira. Inicialmente, ele não tinha a intenção de fazer o volume inteiro, era só um artigo, mas, dada a complexidade do tema, ele transforma esse artigo num volume. E é interessante, porque, até sua morte, em 1982, ele se esforça, revisando esse volume do Império à República, que foi um trabalho que ele não chegou a concluir. Então, a versão que nós temos disponível do Império à República, que é o volume 7, é uma versão que o Sérgio avaliava como, digamos assim, provisória. ele tenta, vai ao longo dos últimos anos da sua vida, de trabalho, ele tenta, no fundo, reescrever do Império à República, mas não chega a concluir. Então, vejam, é uma trajetória de alguém formado em Direito nos anos 20, que vem de uma tradição, digamos assim, do movimento modernista, no Rio. Depois, vem para São Paulo, dá aula de História Econômica, assume, não só o Museu Paulista, mas a Cátedra de História Econômica na Universidade de São Paulo, da História da Civilização Brasileira, na Universidade de São Paulo. encerra a sua vida, digamos, acadêmica, sua vida com o professor dentro da Universidade, se aposentando, porque, vocês sabem que, durante o regime militar, vários professores da Universidade de São Paulo foram aposentados, compulsoriamente, o Sérgio foi poupado disso, entre aspas, ele não foi aposentado, mas, em solidariedade aos colegas, se aposenta. E, dali em diante, fora da Universidade, continua o trabalho, e do Império à República é feito já, como ele aposentado, já, digamos assim, na maturidade. Essa trajetória, para nós, é importante, porque ela tem uma enorme relação com o que nós vamos ver, a partir de agora, sobre os problemas que o Sérgio Duarte estabelece, para a reflexão, como é que ele, a trajetória da sua obra, e como, na verdade, isso repercute, tem uma íntima relação, com essa trajetória, digamos, biográfica, rápida, que eu disse aqui a vocês. Vamos começar tentando definir o que, a meu juízo, é, não só, considero isso, outros professores, e falo diretamente, tanto do professor Fernando Novaes, como do professor João Manuel, na verdade, entre todos os intérpretes, o Sérgio Duarte é aquele que expõe a maior dificuldade para nós definirmos qual é o problema central da obra dele. certo? E, de fato, é evidente essa dificuldade, ou seja, quando nós, e eu vou partir disso aqui, da definição do problema central na obra do Sérgio Duarte, eu digo a vocês que entre todos os nossos intérpretes, de fato, é a definição mais difícil de ser feita. Eu recomendo a vocês que leiam o prefácio da terceira edição do livro Caminhos e Fronteiras, escrito pelo professor Fernando Novaes, que, digamos assim, é um prefácio, é um texto curto que dá, de alguma forma, um caminho para a gente conseguir ler a obra do Sérgio Duarte. E aqui, ele dá, na realidade, um caminho pensando a seguinte questão, como ler o conjunto da obra de Sérgio Duarte do ponto de vista da sua unidade? Fernando Novaes diz o seguinte, como é que a gente identifica a persistente e obsessiva indagação do mesmo objeto que foi fixado em raízes do Brasil e nunca foi abandonado? Portanto, tem uma, digamos assim, uma hipótese para a definição do objeto central na obra do Sérgio Duarte, que é a definição, digamos assim, de uma persistente e obsessiva indagação que ele coloca em raízes do Brasil e nunca abandona. Qual é essa indagação? Por que nos sentimos desterrados em nossa própria terra? Por que nos sentimos desterrados em nossa própria terra? Assim está em raízes do Brasil. O desdobramento dessa questão, segundo o professor Fernando Novaes, aponta para, digamos assim, as sondagens das estruturas mais profundas do modo de ser do brasileiro para visualizar as possibilidades de modernização que o futuro nos reserva. Em outras palavras, compreender aquilo que nós somos e as possibilidades que o futuro nos reserva. Portanto, estamos diante de um objeto, diz o professor Fernando, sempre fugidio, digamos assim, do olhar daquilo que nós somos, portanto, um olhar para o passado, aquilo que nós somos, mas um olhar muito voltado às possibilidades de modernização que o futuro nos reserva. Está certo? É essa indagação inicial, por que nos sentimos desterrados em nossa própria terra, que remete a esse desdobramento. Está certo? Portanto, de alguma maneira, o sentimento de sermos desterrados em nossa própria terra, evidentemente, desemboca nos problemas da identidade nacional, entre aquilo que nós somos e as possibilidades que o futuro nos reserva. qual é o percurso para enfrentar essa indagação desde raízes do Brasil? Professor Fernando, nesse esforço de definição do objeto, de análise, ele diz o percurso desde raízes do Brasil é da sociologia para a história, do ensaísmo para a pesquisa. toda obra e a primeira grande obra é uma obra de ensaio, as últimas grandes obras são obras de pesquisa exaustiva do historiador. Então, da sociologia para a história, do ensaísmo para a pesquisa, caminhando para onde? Perguntamos. Sem dúvida alguma para uma análise vertical que parte de raízes do Brasil, mas caminha para uma análise vertical num segmento específico de um imenso conjunto. Que conjunto é esse? São Paulo dos tempos coloniais em sua vida material. Portanto, a partir da fixação do objeto ou do problema geral, por que nos sentimos desterrados em nossa própria terra, que remete ao problema do que somos e do que o futuro nos reserva, portanto, um problema da nossa tradição com a nossa modernização, a obra do Sérgio Buarque caminha para uma análise vertical num segmento específico desse imenso conjunto que é traduzido por São Paulo dos tempos coloniais em sua vida material. Professor Fernando brinca porque alguém precipitadamente vai falar o interesse dele por São Paulo é porque ele é paurista e evidentemente não é isso. Então, a pergunta é por que esse caminho de raízes do Brasil em direção a São Paulo na obra que passa por monções, caminhos e fronteiras e se vocês olharem o capítulo que está indicado do História Geral da Civilização Brasileira é um caminho sobre as diferenças regionais entre o baianismo, a tradição do baianismo e São Paulo. Por que esse caminho em direção a São Paulo que o Sérgio Buarque faz? Devemos ver isso nas três dimensões definidas São Paulo tempos coloniais e vida material. Por que São Paulo? Porque claramente para o Sérgio Buarque São Paulo é o polo modernizador do país e por isso precisa ser apanhado em sua especificidade. Por que vai aos tempos coloniais? Para chegar às raízes profundas da peculiaridade de São Paulo. E por que vai à vida material? Porque ela é vista entre as esferas de existência como aquela esfera privilegiada que expressa mais claramente a originalidade e a especificidade daquele que ele mesmo chama dos adventícios aqueles que vieram de fora como os ameríndios. então a vida material é vista como uma esfera da existência que ao olhar São Paulo nos tempos coloniais digamos assim expressa de maneira mais clara a questão que ele tenta de alguma maneira digamos pegar em termos da modernização do país onde isso fica mais concreto na trajetória da obra do Sérgio Buarque onde é o ponto alto desse caminho em direção a São Paulo sem dúvida alguma no livro Caminhos e Fronteiras não é isso? que é um livro publicado em 1957 a partir das reflexões e várias questões que estão no Caminhos e Fronteiras já estão no livro Monções que é um livro de 1945 mas ao longo desses mais de 12 anos ele no fundo ele sistematiza e organiza em Caminhos e Fronteiras de forma mais sistemática essa reflexão e é interessante porque quando o Fernando Novaes fala que ele parte da sociologia para a história do ensaísmo para a pesquisa é muito interessante porque ele parte de um livro de ensaios que é Raízes do Brasil onde ele estabelece o problema e chega ao Caminhos e Fronteiras fazendo um estudo de civilização material no estilo brodeliano Caminhos e Fronteiras é um típico estudo de civilização material portanto um estudo em estilo claramente brodeliano sobre São Paulo nos tempos coloniais em sua vida material veja a distância de Raízes do Brasil onde ele coloca o problema para a trajetória que o leva algumas décadas depois a Caminhos e Fronteiras evidentemente aqui o professor Fernando destaca isso que não se trata de reduzir tudo aos fatores econômicos para olhar a especificidade de São Paulo longe disso não é? e é interessante porque ele publica um trabalho desse praticamente ao mesmo tempo que ele faz visão do paraíso investigando ou tratando dos motivos edênicos na colonização vejam a distância das coisas não é? mas ao mesmo tempo a unidade da obra que nós vamos avançar mais para frente isso pode ser visto na unidade na unidade da obra inclusive como diz o professor Fernando na sutileza dos títulos visão do paraíso os motivos edênicos no descobrimento e colonização do Brasil a busca do Éder Caminhos e Fronteiras onde simultaneamente Sérgio Buarque retrata as trilhas dos bandeirantes e as raias da colônia mas sobretudo em Caminhos e Fronteiras direções e limites da nossa civilização eu vou reproduzir aqui o que ele usa na abertura do livro Caminhos e Fronteiras que está em unções não é? ao falar de São Paulo e ele define das primeiras digamos peculiaridades sobre esse mundo que ele investiga desde os tempos coloniais ele diz assim a sociedade constituída no planalto da capitania de Martim Afonso mantém-se por longo tempo ainda numa situação de instabilidade ou imaturidade que deixa margem ao maior intercurso dos adventícios com a população nativa sua vocação São Paulo sua vocação estaria no caminho que convida ao movimento não na grande propriedade rural que forma indivíduos sedentários São Paulo desde o tempo colonial tem no movimento e não na fixação do homem sua grande vocação a mobilidade dos paulistas está condicionada em grande parte a certa insuficiência do meio insuficiência para nutrir os mesmos ideais de vida estável que nas terras da marinha puderam realizar-se quase ao primeiro contato mais íntimo entre o europeu e o mundo novo no fundo ele está olhando para São Paulo e descrevendo São Paulo do tempo colonial em sua dimensão material como uma terra de enorme precariedade material não é isso? e ele diz numa terra assim onde praticamente não há metal mas couro praticamente somente o barro serve como utensílio onde a pobreza e a precariedade material se impõem onde sequer até o final do século XVIII se falava português onde prevalecia o tupi-guarani eu vejo uma sociedade dada a vocação do movimento e não da fixação do homem à terra não é isso? nesses termos diante das dificuldades em definir o problema central na obra do Sérgio Buarque evidente que nós partimos dessa formulação que o professor Fernando faz quando diz que nós o Sérgio Buarque mostra nós nos sentimos desterrados em nossa própria terra eu vou me valer agora da formulação do professor João Manuel quando ele diz o seguinte diante das dificuldades de definir o problema central na obra do Sérgio Buarque nós devemos considerar que o Sérgio Buarque vai a história a partir da definição de um problema central que é a busca do espírito do capitalismo no Brasil identificado fundamentalmente como o espírito da aventura está certo? ou seja na realidade essa formulação de que o problema central na obra do Sérgio Buarque que vem de raízes do Brasil e que passa por toda a sua obra e que inclusive é uma expressão de uma obra que caminha rumo a São Paulo como polo modernizador na verdade rebate nesse problema que é a busca do espírito do capitalismo identificado como espírito de aventura está claro isso? evidentemente que isso nos dá um campo comum para compreendermos o Sérgio Buarque e sua interpretação do Brasil não é isso? que é um campo comum do problema da identidade e ao mesmo tempo da identificação do espírito do capitalismo como espírito de aventura como isso penetra no Brasil está certo? vamos para o segundo passo que é o andamento da obra como é que ele na verdade vai enfrentar esse problema digamos assim na construção da sua obra vamos partir do essencial que evidentemente uma obra enorme como essa nos força a fazer escolhas vamos partir do essencial que é a formulação que está em raízes do Brasil certo? esse é o foco digamos assim da minha exposição e que vai orientar em larga medida toda a trajetória de construção da obra do Sérgio Buarque no sentido que eu acabei de tratar o Raiz do Brasil é um livro muito interessante por vários motivos mas fundamentalmente é um livro digamos como diz o professor Antônio Cândido é um livro curto discreto com poucas citações muito diferente por exemplo o Divisão do Paraíso que é um livro de uma iludição e de um trabalho de pesquisa exaustivo Caminhos e Fronteiras também aqui não é um livro de ensaio curto com poucas citações discreto e que se torna entre vários motivos muito interessante fundamentalmente por causa dos dilemas que desemboca quais são esses dilemas ou qual é o dilema fundamental que está colocado em raízes do Brasil claramente o dilema da nossa identidade tudo desemboca ali no problema da nossa identidade nacional e como Sérgio Buarque equaciona o problema da identidade como esse problema está equacionado em raízes do Brasil claramente não está equacionado é um enorme problema um enorme dilema que não está equacionado em raízes do Brasil e por que não está equacionado porque evidentemente ele diz que o que nos caracteriza como povo é a nossa cordialidade nós vamos olhar isso com atenção o que significa mas o seu imaginário em princípio afirma que o avanço do capitalismo com o avanço do capitalismo a cordialidade em princípio sucumbe como isso na medida em que o capitalismo avança e a racionalização da vida avança especialmente da racionalização ética isso vai matando o homem cordial em outras palavras o homem civilizado matando o homem cordial e portanto a nossa identidade sendo desconstruída a pergunta que o livro desemboca de alguma maneira são as possibilidades de compatibilizar o homem cordial com o avanço do capitalismo o homem cordial com a democracia no fundo qual é o problema aqui o que somos contra o que viríamos a ser pelo avanço do capitalismo da urbanização da racionalização da conduta de vida e etc e por que o livro é atual nesse sentido ao tratar da temática do avanço do capitalismo e da morte da nossa identidade portanto desembocamos de uma crise de identidade que rebate naquela pergunta por que nos sentimos desterrados em nossa própria terra vejam nós vimos aqui que no Gilberto Freire esse problema também se coloca a espontaneidade dos afetos é varrida pelo avanço do capitalismo que coloca em xeque nossa identidade não é assim que aparece no Gilberto Freire podemos tomar a mesma questão se tomarmos a história do Brasil a história das ideias há uma verdadeira obsessão pelo problema da identidade nacional como aparece no Caio Prado do Antônio Cândido no Celso Furtado entre outros que evidentemente rebate nessa questão daquilo que nós somos e da possibilidade daquilo que seremos mediante a modernização capitalista não é isso? sempre aqui considerando que o problema da identidade diz respeito a uma relação entre culturas por definição a identidade sempre se afirma em relação ao outro nesse sentido sou brasileiro porque não sou francês porque não sou americano porque não sou alemão então a pergunta rebate o que eu sou entre os impasses da modernização esse é o tema que o Sérgio Buarque coloca aborda quando ele fala nos sentimos desterrados em nossa própria terra e ao mesmo tempo um problema central aqui é digamos identificar o espírito do capitalismo identificado como espírito de aventura o que nos interessa nesse sentido num curso de interpretações do Brasil como esse é meu juízo em que medida o avanço do capitalismo liquidou a nossa cordialidade a nossa identidade em que medida a penetração dos valores utilitários capitalistas liquidaram tudo o que nós éramos e ao contrário do Sérgio Buarque que escreve Raízes do Brasil nós temos 70 anos 80 90 anos de história para frente para poder pensar esse problema eu quero destacar que tal questão sobre a identidade e sobre a penetração digamos dos valores capitalistas no Brasil já aparece de forma muito precoce na juventude do Sérgio Buarque se vocês olharem e ele começa sua vida intelectual fazendo crítica literária seus primeiros trabalhos fazendo crítica literária eu quero chamar a atenção de vocês por exemplo para o seu texto Ariel publicado em março de 1920 onde ele escreve aos 18 anos de idade o seguinte ele começa é um artigo de crítica literária dizendo o seguinte Ariel é caso digno de nota que quando uma nação atraída pela grandeza ou pelos progressos de outra pertencente a raça diversa da sua é levada a imitar sem peias seus traços característicos e nacionais procura especialmente as qualidades nocivas e menos compatíveis com a sua índole no Brasil o hábito de macaquear tudo quanto é estrangeiro é pode-se dizer o único que não tomamos de nenhuma outra nação é pois o único traço característico que já se pode perceber nessa sociedade de informação que se chama povo brasileiro o hábito de macaquear tudo que é estrangeiro e ele prossegue quando muitos seguiríamos a regra geral importando apenas as exterioridades ele diz da civilização yank que ela possui e que não podia deixar de possuir dado o seu caráter enfático exagerado ele diz para fazer crescer as nossas desventuras parasitar essa civilização já doentia e desidiosa tirando-nos mais o caráter de povo livre moralmente caráter que já quase não possuímos e acelerar a formação de que não estamos longe de um cadinho aberto aos defeitos de todo povo no qual só ficará de nacional a propriedade de diferenciar-se deles o nosso caminho é aquele que nos traçou a natureza só ele nos fará prósperos e felizes só ele nos dará um caráter nacional que tanto carecemos o caminho que traçou a natureza é o que conduzirá a Ariel sempre mais nobre e mais digno que Caliban símbolo do utilitarismo que além do mais é um selvagem deformado ele escreve isso aos 18 anos chamando atenção claramente para um problema que vai persegui-lo em raízes do Brasil e em outros trabalhos que é o problema digamos da penetração do espírito do capitalismo entendido aqui pela penetração do americanismo isso está desde esse texto com 18 anos de idade onde ele diz não há característica tão marcante nesse povo que ora se constitui com o hábito de macaquear tudo o que é estranvê abrindo mão daquilo que ele é certo? então vamos ver em raízes do Brasil como é que isso aparece não é? eu vou fazer digamos assim um percurso em raízes do Brasil digamos assim acompanhando o andamento da obra eu acho que isso nos ajuda de alguma forma a compreender aquilo que o Sérgio Buarque fez para depois nós desdobrarmos a reflexão sem dúvida alguma o capítulo 5 é o capítulo central da obra que trata do homem cordial onde ele define o povo brasileiro a partir da nossa cordialidade os quatro primeiros primeiros capítulos creio eu Sérgio Buarque constrói o homem cordial são sete capítulos no total os quatro primeiros ele constrói o homem cordial no capítulo 5 expressa o que ele é e nos dois primeiros capítulos e nos dois últimos capítulos trata do encontro do homem cordial com a modernidade certo? essa é a trajetória digamos assim uma hipótese de interpretação da construção do livro a construção do homem cordial sua consolidação e seu encontro com a modernidade digamos capitalista vamos seguir essa rota dizendo da onde parte a construção do homem cordial nesses quatro capítulos iniciais claramente como Gilberto Freire primeiro capítulo de Casa Grande Senzala características gerais da colonização portuguesa no Brasil é um capítulo fundamentalmente olhando para o colonizador serve parte das fronteiras da Europa portanto da nossa herança ibérica não é isso? capítulo 1 fala da Ibéria Espanha e Portugal onde segundo ele deitam raízes deitam as origens e os traços mais remotos das raízes do Brasil quais traços são esses? eu vou em linhas gerais fazer uma síntese aqui dos problemas que aparecem quais são esses traços digamos mais remotos? a exaltação do prestígio pessoal mais do que isso o tradicional personalismo mais do que isso a frouxidão das instituições e a falta de coesão social são características que o Sérgio Guarque já no primeiro capítulo de raízes do Brasil define como heranças profundas e traços mais remotos das raízes do Brasil que deitam digamos nessas heranças ibéricas nas fronteiras da Europa ele toca em questões centrais nesse capítulo como a repulsa pelo trabalho regular e de atividades utilitárias decorrentes da falta de organização da sociedade também chama atenção para enorme para radical fraqueza de sentido coletivo que marca a sociedade ibérica é uma bagunça e mais do que isso que aqui para nós é decisivo já no primeiro capítulo ele diz trata-se de uma sociedade caótica onde a vontade de mandar e a disposição para cumprir ordens são peculiares a vontade de mandar e a disposição para cumprir ordens são peculiares que peculiaridade é essa? a vontade de mandar e a disposição para cumprir ordens quais são as peculiaridades? dizer o poder o mando e o cumprimento das ordens tem um enorme peso das relações pessoais em outras palavras o ordenamento social dado pelas relações pessoais e não pelas instituições públicas pelas instituições políticas em outras palavras ele fala assim da tradição ibérica do personalismo de um individualismo aristocratizante que é a somatória do individualismo burguês com os privilégios do Fidalgo isso já no primeiro capítulo quando ele fala de que a vontade de mandar e a disposição para cumprir ordens são peculiares nesses termos ele está em outras palavras dizendo ela toma uma feição muito mais no plano das relações pessoais do que das instituições para ser mais direto com vocês para ser mais explícito no que eu estou dizendo eu obedeço não a lei mas quem está próximo de mim a disposição de mandar digamos a vontade de mandar e a disposição para cumprir ordens diz respeito a aproximação de quem manda e obedece e uma profunda aversão a regras impessoais por exemplo a lei por exemplo ao Estado quais os desdobramentos disso dessa herança ibérica profunda diz o Sérgio Buarque o valor do ócio sem dúvida alguma o valor da aventura o valor da opulência e do patrimonialismo é assim que já no primeiro capítulo de Raiz do Brasil ele coloca o problema portanto essa herança ibérica é profundamente marcada por uma sociedade que é um caos onde prevalece as relações pessoais em face da organização social ele desdobra essa análise no capítulo 2 sobre o trabalho e a aventura exatamente por esse andamento ali ele destaca duas éticas opostas presentes no processo de colonização que ele vai expressar em dois tipos ideais tipicamente weberianos o trabalhador e o aventureiro o que é um o que é outro o trabalhador diz ele o trabalhador é aquele que estima a segurança o trabalhador é aquele que estima o esforço continuado que espera compensações de longo prazo e sua vida é construída todos os dias pouco a pouco sem esperar rápida compensação no fundo o trabalhador que encarna o espírito do trabalho nesse sentido é aquele que constrói sua vida todo dia em oposição a ética do trabalho ou o espírito do trabalhador o aventureiro o aventureiro é aquele que busca novas experiências é aquele que acomoda-se no provisório é aquele que prefere descobrir a consolidar em outras palavras é aquele que não tem tempo para pagar certo o Sérgio Buarque observa que na América o que nós assistimos foi um enorme predomínio do aventureiro sobre o trabalhador do espírito de aventura sobre o espírito do trabalho ele diz não só na América portuguesa toda a colonização da América toda a colonização do novo mundo foi governada pelo espírito de aventura em que sentido inclusive a colonização da nova Inglaterra nós podemos aqui retomar o Caio Prado para dizer toda a colonização da época moderna é uma colonização para explorar não é isso que a gente viu? é nesse sentido que o Sérgio Buarque está dizendo e mais ele diz na América viu-se um enorme predomínio do aventureiro sobre o trabalhador da ética da aventura sobre a ética do trabalho inclusive na Nova Inglaterra e por quê? por definição a escravidão se opõe ao espírito do trabalho ao matar o homem livre a escravidão esmaga a necessidade de cooperação e organização da comunidade portanto sucumbe ao espírito do trabalho e ao espírito de aventura portanto a busca de novas experiências a acomodação no provisório descobrir a consolidar como é que ele define por exemplo a monocultura e mais especificamente ele fala o exemplo radical a monocultura digamos a lavoura de cana é um exemplo radical de ocupação aventureira extensiva e não de uma civilização agrícola não assistimos na lavoura de cana a consolidação de uma civilização agrícola mas de uma forma de ocupação aventureira e extensiva do território vocês poderiam me dizer Dennis mas agora há pouco nós vimos que ao olhar para São Paulo ele fala São Paulo nem isso é nem o engenho com a cana de açúcar é o bandeirante de movimento não é isso? São Paulo é a radicalização disso que ele descreve já em raízes do Brasil a ocupação do oeste pelos bandeirantes é na verdade a radicalização da ética da aventura sobre a ética do trabalho está certo? estou só fazendo esse parênteses para que a gente tenha digamos assim como é que ele vai como é que ele coloca o problema inclusive já no capítulo 2 do Raízes do Brasil o que está na cabeça do Sérgio Buarque e por que que desdobra depois ficam andando para São Paulo está certo? muito bem quando eu olho para o capítulo 3 da nossa herança rural ele parte da oposição entre o mundo rural e o mundo urbano qual é a marca do mundo colonial nesses termos? claramente ele diz estamos diante olhando para paisagem natural e social da colônia para o predomínio da fazenda sobre a cidade em que sentido? a cidade é só uma extensão da fazenda ela não tem vida própria a fazenda aqui é vinculada a ideia de nobreza onde afirma-se diz o Sérgio no capítulo 3 um ruralismo do não trabalho e da exploração o fazendeiro nesses termos nesse mundo onde há um enorme predomínio da fazenda sobre a cidade o fazendeiro é um empresário de um grande negócio que veio para comandar e não para trabalhar podemos dizer nesses termos que estamos diante de uma fidalguia empresarial que é uma contradição em termos não é isso? eu estou falando de uma nobreza digamos do não trabalho que se constitui como empresários de um grande negócio que é a grande propriedade monocultora bom, mas é isso que marca a paisagem quando ele traz da nossa herança rural ele diz é o predomínio da fazenda sobre a cidade e da fazenda que toma essa expressão do predomínio radical desse ruralismo do não trabalho que leva as últimas consequências da exploração sendo empresários de um grande negócio vieram para comandar e não para trabalhar no grande negócio faço um parênteses aqui isso é muito diferente por exemplo do papel digamos se eu olho para o padrão de ocupação na Ásia por exemplo se você olhar o senhor de terras digamos na China na Coreia na verdade é um homem integrado ao processo não é? em que sentido? vejam integrado ao processo de maneira diferente ele é simplesmente um arrendatário digamos o camponês organiza a produção não é isso? e ele extrai do camponês uma parte do que o camponês produziu aqui é diferente o Sérgio Borges está dizendo estamos diante de um ruralismo do não trabalho mas que opera como um empresário de um grande negócio estou abrindo esse parênteses para dizer o seguinte por exemplo durante a revolução chinesa ao você atuar contra os senhores de terra você retira aquele senhoria rural e isso não desorganiza a produção porque quem organiza a produção é o camponês aqui quem organiza a produção é um empresário de um grande negócio portanto aqui na verdade que é o problema que o Caio Prado coloca lá não há a rigor camponeses e nem um senhoriato rural tal como nós vemos na Europa tampouco na Ásia é um senhoriato todo peculiar não é isso? então quando a gente assiste a gente olha para essa questão aqui claramente você tira o senhor você desorganiza a produção não é isso? isso é uma peculiaridade mesmo os filhos olha que interessante nessa herança rural o Sérgio Buarque fala mesmo os filhos constituem uma autarquia familiar fidalga que supervalorizam as atividades intelectuais e não se ligam ao trabalho material não gostam do trabalho material certo? ou seja quando eu olho para a família senhorial ela é uma família que se constitui exatamente marcada por esse ruralismo do não trabalho e da exploração do fazendeiro como empresário de um grande negócio mas ao mesmo tempo imerso digamos em suas expressões de uma nobreza da terra certo? isso é a nossa herança rural vejam ele dá um primeiro passo na construção do homem cordial primeiro passo nossa herança ibérica uma sociedade caótica onde a predisposição de mandar e de obedecer ordens toma uma forma precisa um segundo passo a ética da aventura sobre a ética do trabalho um terceiro passo essa herança rural caracterizada sobre o predomínio da fazenda sobre a cidade constituída em cima de um ruralismo do não trabalho quarto movimento ele constrói no capítulo 4 do semeador e ladrilhador a distinção entre o espanhol e o português está certo? que até agora ele não tinha feito ele falava da ibéria espírito de aventura da herança rural mas agora no capítulo 4 claramente ele enfrenta essa questão da distinção entre o espanhol e o português de uma forma genial a partir da caracterização das cidades coloniais e da arquitetura urbana colonial como é que ele faz isso? opõe na verdade dois tipos o ladrilhador e o semeador opõe o ladrilhador identificado ao espanhol que trata a cidade como uma empresa da razão contrária a ordem natural e que busca um prolongamento estável da metrópole aqui aqui o Sérgio Buarque fala da arquitetura das cidades coloniais na América espanhola e do seu esplendor fala de Lima da cidade do México e da similaridade digamos da arquitetura urbana colonial na América espanhola está certo? evidentemente em oposição à pobreza franciscana da cidade portuguesa quando ele trata do semeador em oposição ao ladrilhador ele fala do semeador estamos falando do português que faz na colônia praticamente uma política de feitorias agarradas ao litoral são semeadores de cidades irregulares o português semeadores de cidades irregulares nascidas e crescidas ao Deus dará presos à ordem natural o que caracteriza o comportamento do semeador? prevalece o desleixo o apego à ideia de fortuna rápida é aquele que dispensa o trabalho regular que procura a ascensão social rápida com o mínimo de esforço portanto não há tempo para organizar um espaço urbano e uma cidade digamos assim como o empreendimento da razão vejam a perseguição do objeto do espírito de aventura que se recoloca em cada momento inclusive no processo de construção do homem cordial quando eu falo que procura a ascensão social rápida com o mínimo de esforço um economista digamos moderno poderia chamá-lo de um maximizador trabalhar o mínimo possível e ganhar o máximo possível essa é a figura que você está descrevendo certo? é o sujeito que maximiza o limite não é? na linguagem moderna os aplicadores de bolsa de valores por exemplo uma aventureira não é? um trabalhador nesse sentido muito bem termino o capítulo 4 o homem cordial está e deu os passos de construção ele vai para o capítulo 5 usando a expressão do poeta romancista Ribeiro Couto ele conclui a construção do homem cordial desse tipo ideal weberiano que expressa certas características do povo brasileiro que nos dá identidade ele diz nos quadros da estrutura familiar assistimos um enorme peso das relações de simpatia do apego às relações pessoais do sentimento contra a impessoalidade das instituições particularmente do Estado e esclarece ao poeta e jornalista Cassiano Ricardo na nota de rodapé famosa do Raiz do Brasil 157 essa minha edição amarelinha aqui página 106 que a cordialidade não pressupõe bondade mas o predomínio de certos comportamentos de aparência afetiva não necessariamente sincera é o oposto a polidez e a impessoalidade vamos olhar aqui na página 106 dessa minha edição está na nota de rodapé 157 ele vai citar isso mas eu vou ler um trecho aqui que é interessante para nós na definição do homem cordial ele diz já se disse numa expressão feliz que a contribuição brasileira para a civilização será de cordialidade daremos ao mundo o homem cordial a lanheza no trato a hospitalidade a generosidade virtudes tão gabadas por estrangeiros que nos visitam representa com efeito um traço definitivo do caráter brasileiro na medida ao menos em que permanece ativa e fecunda a influência ancestral dos padrões de convívio humano informados no meio rural e patriarcal seria um engano supor que essas virtudes possam significar boas maneiras civilidade são antes de tudo expressões legítimas de um fundo emotivo extremamente rico e transbordante na civilidade há qualquer coisa de coercitivo ela pode exprimir-se em mandamentos e em sentenças entre os japoneses onde como se sabe a polidez envolve os aspectos mais ordinários do convívio social chega ao ponto de confundir-se por vezes com a reverência religiosa já houve quem notasse este fato significativo de que as formas exteriores de veneração à divindade por exemplo no cerimonial xintoísta não diferem essencialmente das maneiras sociais de demonstrar respeito nenhum povo está mais distante dessa noção ritualista da vida do que o brasileiro nossa formação ordinária de convívio social é no fundo justamente o contrário da polidez ela pode iludir na aparência e isso se explica pelo fato de atitude polida consistir precisamente a uma espécie de mímica deliberada de manifestação que são espontâneas no homem cordial é a forma natural e viva que se converteu em fórmula além disso a polidez é de algum modo organização de defesa ante a sociedade na nota de rodapé aqui ele esclarece Cassiano Ricardo dizendo que o homem cordial não tem nada de bom não necessariamente evidentemente ele está olhando nesse sentido que cordial vem evidentemente de Cortes coração portanto que ele estabelece é uma antítese do coração com a razão ou de uma oposição digamos entre o avanço da racionalização da conduta de vida e dos traços que nos singularizam como cordiais não é isso? quando ele diz na civilização há algo de coercitivo na civilização há algo de racionalização da conduta de vida e isso é o oposto em termos do Gilberto Freire a espontaneidade dos afetos nada mais característico da cordialidade do que a espontaneidade dos afetos que não é necessariamente bom então para ser mais claro para vocês um comportamento cordial pode levar o homem a dar um abraço o sujeito a dar um abraço caloroso em alguém que ele acabou de conhecer numa afetividade transbordante a mesma cordialidade pode levá-lo a enfiar uma faca na barriga porque o sujeito olhou para sua mulher é tão cordial quanto diria o senhor está claro por isso na realidade ele está estabelecendo uma oposição entre certos traços que caracterizam a nossa cordialidade em oposição digamos a racionalização ética da conduta de vida que tem algo de repressivo está certo então quando ele constrói dessa maneira veja na página seguinte perdão na página 108 que é um trecho belíssimo onde ele diz o seguinte no homem cordial a vida em sociedade é de certo modo uma verdadeira libertação do pavor que ele sente em viver consigo mesmo em apoiar-se sobre si próprio em todas as circunstâncias da existência sua maneira de expansão para com os outros reduz o indivíduo cada vez mais a parcela social periférica que no brasileiro como bom americano tende a ser a que mais importa na cordialidade digamos a vida em sociedade é antes de tudo um viver nos outros e a nossa individualidade é antes de tudo um viver nos outros foi a esse tipo humano que Nietzsche se dirigiu quando disse vosso mau amor de vós de vós vosso mau amor de vós mesmos vos faz do isolamento um cativeiro e ele continua aqui dizendo que antes de tudo a nossa cordialidade nos aproxima de um comportamento infantil é o viver nos outros de uma personalidade antes de tudo com enormes dificuldades de se constituir se vocês olharem aqui o andamento não é isso? é uma criança que não pode ser contrariada guiada pelas suas espontaneidades pelas suas pulsões pelos seus desejos digamos assim em termos do Gilberto Freire por exemplo está claro? portanto ele olha tudo isso depois nós vamos retomar e eu vou problematizar essa questão ele olha tudo isso e diz bom diante desses traços que definem a nossa cordialidade a partir da herança ibérica do espírito da aventura da herança rural das características que opõem o espírito do ladrilhador com o espírito do semeador quais as consequências e ele olha isso no capítulo 6 e 7 digamos do encontro dessas características digamos refazendo a frase quais os problemas e as consequências da nossa cordialidade imersa no processo de modernização da sociedade capitalista no capítulo 6 os títulos são bons novos tempos no capítulo 6 no capítulo 7 nossa revolução no capítulo 6 no capítulo 6 ele trata das consequências da cordialidade na configuração da sociedade brasileira como é que ele trata essa questão ele diz impõe-se uma sociabilidade apenas aparente em outras palavras esse sujeito que parece legal amigo amigão de todos tá certo? é uma sociabilidade apenas aparente diz o Sérgio Guardi que não se impõe ao indivíduo e não tem efeito na estruturação de uma ordem coletiva sólida o amigão não é bem amigão afirma-se diz o Sérgio Buarque o individualismo do homem cordial e sua aversão às leis e regras coletivas que se expressa numa vida política marcada pela radical fraqueza da democracia e do sentido coletivo na página 119 dessa minha edição o Sérgio Buarque diz o seguinte falando daquilo e ele é um democrata do raiz do Brasil ele diz o seguinte na verdade a ideologia impessoal do liberalismo democrático jamais se naturalizou entre nós só assimilamos efetivamente esses princípios até onde coincidiram com a negação pura e simples de uma autoridade incômoda confirmando o nosso instintivo horror às hierarquias e permitindo tratar com familiaridade os governantes a democracia no Brasil foi sempre um lamentável mal entendido é um democrata dizendo não é o Oliveira Viana uma aristocracia rural e semifeudal importou-a e tratou de acomodá-la onde fosse possível os seus direitos ou privilégios os mesmos privilégios que tinham sido no velho mundo alvo da luta da burguesia contra os aristocratas e assim puderam incorporar a situação tradicional ao menos como fachada ou decoração decoração externa alguns lemas que pareciam mais acertados para a época e eram exaltados nos livros e discursos uma aristocracia rural tratou de importar e adaptar a liberal democracia aos seus privilégios certo? e a democracia nesse sentido um lamentável mal entendido numa sociedade marcada pela fraqueza de sentido coletivo onde exacerba-se o individualismo do homem cordial e sua aversão às leis e regras coletivas no capítulo 7 ele vai dizer estamos diante a partir do final do último quartel do século XIX a um conjunto de contradições que se afloram no processo de modernização do país uma revolução dizer duas forças sacodem a paisagem social brasileira tradicional de um lado a abolição da escravidão e do outro a imigração de homens livres para cá em outras palavras uma revolução apoiada na presença de novos homens livres na estrutura social na decadência da velha sociedade agrária e na passagem do rural para o urbano portanto de que maneira ao final de raízes do Brasil nós podemos olhar para a modernização e como é que ela é pensada ela é pensada entre o declínio da cultura ibérica nusitana e a ascensão do americanismo em que sentido? na verdade como ele chama atenção a partir de um conjunto de contradições que se aflora em face da decadência do patriarcado rural e da velha sociedade agrária e a ascensão do urbano e de um novo mundo digamos assim moderno vejam como o problema o aproxima brutalmente do Sérgio do Gilberto Freire é o mesmo problema mas eu quero dizer a vocês o seguinte de antemão para a gente continuar aqui o que aparece com sinal positivo no Gilberto Freire aparece com sinal negativo no Sérgio Buarque isso é importante porque no fundo e eu quero já esclarecer isso para que fique claro para vocês o Sérgio Buarque de raiz do Brasil é um crítico da tradição porque entre os nossos intérpretes colocado um campo progressista de alguma forma ele quer enterrar o passado e projetar um futuro de transformação da sociedade mas o livro evidentemente desemboca num impasse qual é? liquidar aquilo que nos identifica e projetar aquilo que nós não somos nos sentimos desterrados em nossa própria terra certo? muito bem um terceiro movimento que aparece e eu acho que aqui mais do que o andamento da obra mas como é que isso caminha em toda a trajetória da obra do Sérgio Buarque e que eu quero destacar nesse terceiro ponto o primeiro como compreender a obra qual é o andamento da obra a partir de raiz do Brasil terceiro a compreensão da modernização e das oposições que aparecem na obra do Sérgio Buarque que no fundo diz respeito a uma busca de compreender as transformações rumo à modernização do país a partir de certas oposições o que significa isso? se nós olharmos o Raízes do Brasil e depois suas obras seguintes nós temos oposições construídas da seguinte maneira de um lado o escravismo do outro lado o capitalismo de um lado o ruralismo do outro a urbanização de um lado o iberismo do outro o americanismo de um lado o homem cordial do outro o homem civilizado não só essas oposições aparecem também aparece a ideia de que infraestrutura e superestrutura caminham em ritmos diferentes de transformação nas diversas esferas da sociedade digamos assim no plano da infraestrutura um ritmo de transformação mais rápido o que nós estamos falando? da estrutura econômica e social vai num ritmo mais rápido as transformações e por outro lado digamos no plano da superestrutura um ritmo de transformação mais lento na cultura e no estado toda a ideia aqui é que a estrutura econômica e social tem um ritmo de transformação mais rápido que a superestrutura se quisermos falar em termos marxistas a infraestrutura se transforma num ritmo mais veloz que a superestrutura esses os ritmos de transformação das diversas esferas da sociedade significa que transformações da superestrutura são mais lentas e isso implica num desajuste entre uma e outra um desajuste digamos assim entre as mudanças na economia e na sociedade em relação à cultura e ao estado por que isso é importante na obra do Sérgio Buarque? porque aqui de alguma maneira esse desajuste entre uma esfera e outra é que dá a ideia da nossa revolução porque a abolição da escravidão a entrada de imigrantes livres o avanço do urbano sobre o rural a decadência do patriarcado rural se expressa num ritmo muito mais veloz na infraestrutura e muito mais lento na cultura e no estado o desenvolvimento econômico vai mais rápido passamos de uma economia colonial para uma economia mercantil com o polo fundamental na cidade e no capital comercial que se desdobra na abolição do tráfico no avanço com a abolição da escravidão e com o avanço inclusive da industrialização depois de 1930 tudo isso vai mais rápido do que a superestrutura no plano da cultura e do estado há portanto claramente no Sérgio Buarque em desajuste e nós dizemos devemos e eu quero destacar com vocês que toda a ideia do Raízes do Brasil e do problema porque eu estou centrando fogo no Raízes do Brasil como eu disse lá no começo é o livro onde ele coloca o problema depois desenvolve vem para São Paulo mas o problema está colocado aqui toda a ideia do livro está assentada nesse desajuste entre economia e sociedade na direção do capitalismo em direção à industrialização e à urbanização e na verdade o quanto a superestrutura resiste e se transforma mais lentamente e aqui para o Sérgio Buarque mais a cultura do que o estado resiste é interessante porque esse desajuste que vai ser objeto da reflexão no fundo nos força a entender que tanto Freire como Sérgio Buarque no fundo se entendem a esse respeito divergem não em relação ao fato mas em relação à valorização do fato não é isso? o fato que a economia e a sociedade andam mais depressa do que as transformações na esfera da cultura digamos isso é sempre assim não é? mas evidentemente o avanço mais rápido da economia e a sociedade é de alguma maneira um incômodo profundo ao Gilberto Freire portanto ele olha no plano da cultura o campo da resistência não é isso? no Sérgio Buarque vai ao contrário não é? em outras palavras o desajuste aparece digamos assim entre uma cultura ainda dominada pelo iberismo e o capitalismo urbano industrial que avança isso corresponde ao americanismo e ao homem civilizado e uma cultura que corresponde para o Sérgio Buarque ao capitalismo urbano industrial está certo? o que significa digamos assim o avanço do capitalismo urbano industrial para o Sérgio Buarque claramente o americanismo para ele significa a racionalização inclusive a racionalização da conduta de vida inclusive na sua dimensão ética racionalização ética do ponto de vista dos valores da conduta ética que passa a ser governada por certos princípios isso é interessante olhar porque tal como aparece no Weber isso é o grande salto do cristianismo e do judaísmo uma vida governada por determinados princípios o que ele quer dizer com isso? no Weber aparece assim e o Sérgio Buarque está mergulhado nisso o que é o feiticeiro? é um invocador de espíritos para resolver problemas concretos da boa saúde como resolver meus problemas em geral as religiões orientais tem um baixo grau de racionalização certo? na verdade se nós olharmos as religiões isso está na sociologia das religiões no Weber quando ele diferencia digamos as religiões orientais das ocidentais do cristianismo e do judaísmo ele diz uma característica das religiões no oriente é o seu baixo grau de racionalização e portanto de alguma maneira o feiticeiro de onde vem na verdade a racionalização ética que marca a história do ocidente e portanto da formação do capitalismo antes de tudo do judaísmo qual é a grande inovação? um Deus único e para descobrir isso na verdade isso está no Weber a humanidade levou séculos até a partir da construção de um Deus único estabelecer uma tábua de valores que é imposta aos seus filhos como regra de conduta moral uma tábua de valores criada por Deus orientada por princípios que governam a ação e do outro lado o feiticeiro que não constitui norma nenhuma apenas normas de cunho puramente utilitários isso é que está no Weber o feiticeiro e o Deus dos judeus estão em extremos opostos assim o Sérgio Buarque quando pensa no americanismo ele está pensando também na dimensão ética que foi levada ao seu nível máximo pelo protestantismo assético que é a constituição dessa tábua dessa tábua de valores aqui é diferente o que deve fazer um protestante promover em cada minuto a opressão aos seus instintos a racionalização da conduta já no catolicismo que o Gilberto Freire descreve que nós vimos o catolicismo aqui está muito mais próximo da magia do que na verdade de uma religião com profundo conteúdo ético não é isso? é um catolicismo já marcado por um profundo utilitarismo e uma religião puramente adaptativa sem atenção existente no ocidente digamos o ocidente foi criado por uma tensão terrível entre o que deve ser e o que o mundo é o mundo do dever ser portanto um mundo organizado a partir de certos valores e de comportamento que levam a racionalização da conduta não é isso? no oriente não se você pegar o confucionismo é muito mais uma digamos regras de conduta adaptativas não é isso? nesse sentido o que é o iberismo para o Sérgio Buarque? antes de tudo o personalismo uma espécie de individualismo aristocratizante que não tem sequer na religião uma fonte de constituição de moralização ética no fundo é interessante ele diz o iberismo é a exacerbação do individualismo burguês digamos assim com o aristocracismo do fidalgo da onde vem isso? muito interessante vem claramente da obra do Zimmel que denomina isso como individualismo da distinção Zimmel individualismo da distinção em outras palavras esse individualismo da distinção por exemplo aparece na construção do indivíduo moderno da vida burguesa onde um não quer usar a roupa do outro ou no individualismo romântico alemão que afirma sua identidade eu sou diferente do outro é nesse sentido que o Sérgio Buarque pensa o Brasil e no Brasil digamos assim essa esse iberismo se expressa no personalismo sim e de que maneira? não exatamente no individualismo da distinção mas de forma muito peculiar no personalismo que se desdobra na aventura no ócio e na opulência e em determinado tipo de política no caudilismo na oligarquia no familismo no patrimonialismo que são faces diz o Sérgio Buarque de uma política que está presa a laços pessoais também nesse sentido o homem cordial é governado antes de tudo pela tradição e pelos afetos portanto avesso a um comportamento racionalizado vamos avançar para o final aqui diante do que o Sérgio Buarque nos coloca o livro vai chegando a impasses insuperáveis que são reais e que não são construídos pelo Sérgio Buarque ele apenas coloca o problema se nós transformarmos num país moderno perderemos nossas características nacionais isso é o problema presente fundamentalmente em Sobrados e Mucandos menos em Casa Grande Senzal Sobrados e Mucandos ele começa a dizer começa o livro dizendo trato agora do Brasil de Dom João VI Pedro I e Pedro II que é a coisa do império ele identifica a trajetória do Brasil imperial como o espaço de ascensão do urbano contra o rural esse dilema digamos que é claro aparece também no Sérgio Buarque há alguma novidade no Sérgio Buarque nesse sentido? a gente pode ser claramente objetivo sincero que não há nenhuma novidade no Sérgio Buarque nesse sentido a não ser a maneira pela qual ele articula tudo porque evidentemente o problema quem formula de maneira original é o Gilberto Freire e ele inclusive ajuda o Gilberto Freire isso é interessante eles se conhecem ele ajuda o Gilberto Freire na formulação do problema inclusive ele lê os originais de Casa Grande Senzala antes de ser publicado eles estão trabalhando aqui de alguma maneira num espaço de reflexão que são comuns espaços de reflexão comuns tudo está lá no Gilberto Freire como eu disse onde está está com sinal de mais no Gilberto Freire está com sinal de menos no Sérgio Buarque o primeiro exalta o passado e o segundo quer enterrar o passado não é isso? agora não é que não há e aqui eu passo para o ponto digamos final da exposição eu disse há alguma novidade no Sérgio Buarque nesses termos? não mas eu recoloco a pergunta onde está a sua originalidade? que é verdadeiramente original e genial o que ele faz não está portanto nesse problema da modernização que o Gilberto Freire já tinha estabelecido onde está a sua originalidade? que é o ponto 4 a originalidade do Sérgio está em montar uma reflexão a partir de dualidades que são digamos assim dinamizadas dualidades dinamizadas e isso não é uma novidade pequena é enorme porque claramente ele toma a sociologia weberiana com a influência do Zinho de maneira extremamente digamos assim rica como uma sociologia do desenvolvimento ele faz isso em 1936 portanto pouco tempo depois do Weber escrever tudo isso digamos de maneira pioneira e notável como é que ele faz digamos assim essas uma reflexão a partir de dualidades que são dinamizadas falando ou pensando a sociologia weberiana como uma sociologia do desenvolvimento pensando mudanças a partir de polos opostos como nós vimos escravismo capitalismo ruralismo e urbanização iberismo e americanismo trabalho aventura e ócio ladrilhadores e semeadores para dizer uma coisa muito clara que é para onde converge mostrando que dentro dos iberistas os portugueses são os mais radicais representantes vamos dizer assim se estamos diante de um homem que é crítico de raiz do Brasil é um livro de crítica da tradição ele diz entre os iberistas os portugueses são os piores nesse sentido na verdade da expressão de todos os traços que caracterizam a nossa tradição ibérica e portanto a nossa cordialidade é muito interessante porque ele faz isso como eu disse ele e o Gilberto Freire eram amigos escreveram mais ou menos na mesma época tá certo ele quis portanto o Sérgio Buarque quis portanto fazer uma crítica da tradição da formação tradicional brasileira da tradição do homem cordial da política patrimonialista e do atraso econômico medonho não é isso? é interessante olhar que ele faz isso partindo do Weber e ele diz já mais velho não é? ele jamais considerou raízes do Brasil sua grande obra ele seguramente achava que permaneceria seriam seus trabalhos de historiador principalmente caminhos e fronteiras mas admite que o problema está originalmente formulado em raízes do Brasil não é o seu grande livro mas originalmente o problema está formulado ali tal como procurei explicitar a vocês e nesse sentido como compreender o Sérgio Buarque no movimento de modernização do pensamento social brasileiro que ele está imerso o modernismo brasileiro essa modernização tem diversas correntes muito misturadas o modernismo do Gilberto Freire gosta da tradição tem horror ao modernismo paulista por exemplo não gosta que é digamos que você ovacionar o progresso material modernismo paulista ovaciona o progresso material industrialismo etc certo essa é uma vertente no fundo se vamos pensar o nosso problema nesse sentido há enormes influências na década de 20 sobre o Sérgio Buarque digamos assim desde os sertões a exaltação do sertanejo antes de tudo que é antes de tudo um forte está certo digamos a modernização do pensamento social brasileiro que ele está imerso tem várias influências que diz respeito desde a valorização da tradição como aparece no Gilberto Freire da exaltação digamos de certas características do povo como aparece nos sertões ou na própria literatura do Machado de Assis ou na própria está certo ele está imerso nisso o Sérgio Buarque no livro ele vai tateando o que está para acontecer se a gente olhar as raízes do Brasil e vai afunilando pensando numa questão central de que maneira a revolução de 30 poderia acabar digamos num país moderno e numa democracia de massas e é interessante que a conclusão de raízes do Brasil é terrível porque ele diz ao responder essa pergunta de como isso poderia acabar num país moderno e numa democracia a conclusão de que não podia que é a última frase terrível do livro que ficou esquecido durante mais de 30 anos o raízes do Brasil ele faz um sucesso enorme na década de 30 e depois fica durante um bom período esquecido e vai ser redescoberto na década de 70 isso é interessante também olhar um outro livro que vai de alguma maneira pegar de uma forma diferente isso é o livro do Faor os bônus do poder essa questão da política e dos desdobramentos dos anos 30 digamos é um livro de um é um livro de um liberal democrata que vai na verdade fazer uma crítica aos impasses colocados pelo Sérgio Buarque pelo Estado e alguns precipitadamente dizem não o que o Faor fez ele parte do Sérgio Buarque e na verdade avança em relação ao Sérgio Buarque mas há um problema por isso que o Faor eu vou dizer isso abertamente para vocês nunca fez muito sucesso aqui tá certo ele não é um desdobramento do Sérgio Buarque nesse sentido tá certo por quê porque na realidade os problemas aparecem de forma muito peculiar e exacerbados no problema do Estado coisa que não aparece assim no Sérgio Buarque eu acabei de expor a vocês que é uma coisa muito mais digamos dos impasses e das indagações em relação a ritmos da modernização brasileira do que um problema de patrimonialismo do Estado tá certo que toma uma feição liberal conservadora no Brasil que é o problema de crítica ao Estado tá certo tá claro qual é a questão mas o Sérgio Buarque de raízes do Brasil não faz isso mesmo sendo um liberal democrata vejam Sérgio Buarque do raiz do Brasil é um liberal democrata falando não é isso o que que ele faz uma crítica da tradição a partir de valores modernos e nos outros livros adiante uma crítica do capitalismo brasileiro a partir de uma perspectiva socialista porque o Sérgio Buarque historiador de visão do paraíso caminhos e fronteiras mais velho de história geral da civilização brasileira está longe do crítico da tradição digamos ou do liberal democrata de raízes do Brasil mas aí ele caminha muito mais digamos como um crítico à difusão do capitalismo no Brasil e nesse sentido uma crítica que toma uma forma de um historiador claramente no campo socialista é interessante olhar a trajetória e aí de fato para concluir eu já me estendi demais mas eu quero de alguma forma enfrentar ainda que de forma sucinta o problema que aparece no Sérgio Buarque até que ponto o homem cordial será digamos morto pelo avanço do capitalismo não é isso? de alguma maneira como é que o problema da identidade brasileira que nunca é resolvido no Sérgio Buarque se recoloca em termos do declínio do iberismo e da ascensão do americanismo como é que isso vai sendo pensado adiante? e nós temos de alguma maneira algumas décadas para pensar sobre o problema que ele volta aqui na cabeça do Sérgio e a interpretação de textos posteriores dele sobre isso é que nós vamos ficando muito mais parecidos com o americano de massa ou em outras palavras ele diz de alguma forma temos ainda um fundo emotivo não há dúvida mas isso é digamos uma outra questão do que nós estamos falando fundamentalmente que a cordialidade não é incompatível com a sociabilidade contemporânea em que sentido a contraposição que está em Sérgio Buarque aqui nós estamos problematizando eu estou problematizando a contraposição que está no Sérgio Buarque é de um sujeito governado pelos afetos versus a racionalização ética que o capitalismo vai também desestruturar não é isso? no Weber não é assim? é o declínio do protestantismo assético e o avanço do espírito do capitalismo não é assim? nesse caso o avanço do capitalismo precisa destruir ou superar esse indivíduo produzido por uma racionalização ética? não no nosso caso ele nunca existiu não há uma racionalização ética a ser desorganizada ou superada pelo avanço do capitalismo nós nunca tivemos isso há na cordialidade qualquer coisa de incivilizado não é? o que isso significa? uma expressão que talvez a nossa cordialidade seja aquilo que há de mais moderno em termos do espírito do capitalismo é o contrário certo? evidentemente o que a gente poderia extrair do Sérgio Buarque se nós estamos pensando que o avanço do capitalismo ao mesmo tempo é de um lado a racionalização da conduta de vida mas por outro é retirar qualquer pressuposto ético que governe a sociedade talvez a nossa tradição seja a mais moderna ou a mais digamos esteja na vanguarda daquilo que é o espírito do capitalismo como espírito de aventura vamos lá esse é o problema vamos lá vamos pegar o exemplo de alguém que está lutando digamos na década de 60 pela liberação pelas liberdades individuais certo? estou pensando movimentos 68 enfim digamos assim pensando que estava fazendo uma coisa anticapitalista o capitalismo identificado com a família patriarcal burguesa e suas religiões é exatamente o oposto disso em outras palavras isso é verdade? não ele não está fazendo algo anticapitalista ao lutar pelas liberdades individuais está certo? estou pensando em 68 ele está lutando na realidade contra a tradição em outras palavras contra a família patriarcal burguesa e suas religiões o que nós assistimos o desdobramento disso do sujeito que passa de rip a iup com a maior facilidade o que na verdade esse sujeito que contesta a tradição e sua digamos tudo que vem com ela queria fundamentalmente no sentido mais preciso do que aparece por exemplo nos frankfurtianos o adorno e outros que vão olhar para essa questão o que ele quer? pecar sem culpa o que se quer mesmo era investir contra os costumes e a tradição pecar sem culpa toma uma expressão digamos das lutas de esquerda e democratizantes na década de 60 mas não é uma luta anticapitalista é uma luta de liberação das forças mais radicais que se expressam de alguma maneira na crítica à tradição vejam o que eu estou dizendo no eros de civilização do Marcuse escrito nos anos 50 ele chama atenção para esse aspecto de alguma forma o capitalismo ele parte do Freud e do Marx para dizer o capitalismo necessita de repressão dos instintos básicos é verdade o homem capitalista desde o Hobbes já é destituído de uma dimensão ética e se constitui como utilitário está certo digamos na esfera da religião você vai constituindo de alguma forma uma tábua de valores que de alguma maneira contém isso mas qual a ideia de que o capitalismo precisa reprimir antes de tudo a repressão vem porque o indivíduo precisa trabalhar antes de tudo não é isso e aí nós assistimos um enquadramento pela moral rigorista o que o Foucault chama o capitalismo precisa de disciplinas produzindo corpos úteis e dóceis é assim que aparece no Foucault produzir corpos úteis dóceis mas de alguma maneira o próprio capitalismo vai erodindo essas disciplinas e erodindo essa casca moral rigorista qual o desdobramento disso não aquele sujeito digamos reprimido para trabalhar mas o utilitarista que assume não só essa feição utilitária que já está presente antes mas o utilitarista puro aquele que toma uma forma precisa no narcisista em outras palavras aqueles que só querem impor seus desejos psicológicos se nós olharmos não há nada mais de cordial do que isso sim ou não o homem cordial não vai sendo diluído pelo homem civilizado mas pelo narcisista não é o homem civilizado constituído a partir de uma tábua de valores éticos e morais em contraposição a nossa cordialidade é uma cordialidade que vai assumindo uma forma digamos assim narcisista pela radicalização do utilitarismo levado às últimas consequências isso quer dizer que não é o fim não é o fim não é a supressão ou não é a superação dos afetos da nossa cordialidade mas que eles vão que eles essa cordialidade vai assumindo novas formas em outras palavras nós nos transformamos talvez naquilo que há de mais moderno em termos de constituição de uma individualidade onde não há nenhum freio a violência e a selvageria de um capitalismo selvagem e de uma sociabilidade que não encontra nenhuma barreira a isso porque em certo sentido nós sempre fomos isso em certo sentido nós fomos constituídos sob o espírito do bandeirante eu vou terminar a exposição dizendo isso o espírito do bandeirante onde prevalece o espírito da aventura o espírito do capitalismo entendido como espírito da aventura onde entre ele e o Eldorado nada pode se colocar qualquer coisa que estiver entre aquilo que eu sou e aquilo que eu quero será destruído e portanto não há nenhuma dimensão ética capaz de constituir uma soldagem sólida em termos de uma sociabilidade rica eu vou terminar aqui para dizer o seguinte se vocês pegarem nós vamos retomar isso o livro do João Manuel com o Fernando Novaes eles dizem o seguinte que de alguma forma na década de 50 em larga medida a luta era pela constituição de certos traços que caracterizassem a nossa identidade em meio a constituição de uma sociedade urbana industrial uma nova civilização nos trópicos que combinaria o que nós éramos com o capitalismo eles dizem um capitalismo civilizado pelos valores modernos da liberdade da igualdade da fraternidade era isso que estava em jogo não é isso? é isso que estava de alguma maneira implícito no cinema novo na bossa nova nas manifestações culturais mais variadas que o país foi produzindo no teatro do Boal e do Guarnieri ou mesmo nas expressões populares da cultura popular no interior do nordeste riquíssimo antes de nós nos tornarmos um homem cordial para um homem civilizado nós passamos direto para um homem bárbaro produzido por um capitalismo sem freios certo? nesse sentido quando eu digo aqui por exemplo o problema de um certo período da história no Brasil que você está de alguma maneira tentando produzir uma cultura uma identidade nacional a partir desses impasses era de um lado a constituição de certos valores modernos por parte das nossas elites inclusive portadora de certos valores aqui estou falando aqui grande parte dessas expressões não vem necessariamente do povo não é isso? mas do povo vem o que? se vocês pegarem por exemplo o extraordinário livro do Antônio Cândido parceiros do Rio Bonito é uma expressão da cultura popular brasileira por exemplo a cultura caipira não é isso? se eu olho para o Nordeste e vejo a proliferação digamos é o convívio entre a cultura popular digamos e a cultura de elite se quiserem nesses termos que vai de alguma maneira numa simbiose produzindo certa identificação em meio ao processo de modernização do país isso desemboca no que nós podemos olhar no drama que aparece ali no texto do João Manuel de Novaes no drama da construção de uma cultura de massa no Brasil que vai inclusive colocando em xeque a própria próprio espaço de reprodução da cultura tanto da cultura de elite como da cultura popular em outras palavras quero chamar a atenção de vocês que aqui se a gente olha hoje nós temos uma cultura caipira propriamente dita o que restou disso? a cultura country o rodeio o halloween há poucos anos atrás não tinha esse tema de halloween na minha infância não tinha não tinha isso era uma coisa certo? tem isso do lado da cultura popular que vai sucumbindo na verdade há certos traços e manifestações digamos da indústria cultural da sociedade de massas está certo? e do lado da elite? a grande ilusão digamos assim por exemplo que a classe média faz parte da elite cultural a rigor nesse sentido não há elite no país mergulhada numa sociedade de massas assim a gente com dinheiro a gente com dinheiro que a gente com chemise Messias que a gente com